Item 9, Processos 48.529 e 87 de 2012-34. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Pará, S.A., em face do AI 54 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por não atender a recorrente a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, aos encargos orgulhos de normas regulamentares estabelecidas pelo Poder Concedente e pela ANEL, bem assim a quaisquer outras obrigações relacionadas ou decorrentes da exploração de serviços públicos de distribuição de energia. Diretor-relator, doutor André Pettone, informo que há pedido de sustentação oral. Em 22 de maio de 2013, por meio do auto de infração 54, lavrado contra a CELPA, a SFF aplicou multa na concessionária de R$ 5.558.000, aproximadamente, em razão de inadimplência no pagamento de encargos setoriais a saber o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, na conta de consumo de combustíveis, a CCC, do PROINFA e também da Reserva Global de Reversão. E aqui os senhores puderam ver no processo já julgado hoje, o da CDE, tem recurso aqui que alimenta a conta CDE, então o atraso no pagamento pelas distribuidoras dessas parcelas, ela prejudica toda uma cadeia, então traz um dano ao processo do setor elétrico. Após a análise e da manifestação da concessionária, considerando a abrangência e a gravidade das irregularidades, a SFF aplicou penalidade por deixar a CELPA de efetuar o pagamento ou recolhimento das obrigações ou encargos setoriais na data do respectivo vencimento. A conduta de tal transgressão, ela foi tipificada no inciso 18º do artigo 6º da Resolução 63, e o quadro 1 apresenta a não conformidade considerada no alto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Então é uma não conformidade, o fato de deixar de efetuar o pagamento ou recolhimento, conforme o caso de cada uma das obrigações ou encargos setoriais. A CELPA, irresignada em 12 de junho de 2013, interpôs recurso administrativo contra o alto de infração 54, alegando a ocorrência de novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, cujo inadimplemento é objeto do alto de infração 54 de 2013, de modo que houve a extinção da dívida antiga e a suspensão de sua exigibilidade. Em juízo de reconsideração, a SEFF manteve na íntegra a multa aplicada para entender que não foram apresentados fatos que justificassem a reforma da decisão proferida. Encaminhou os autos, então, à diretoria da ANEL, instância superior. E já em meu gabinete, instei a Procuradoria-Geral a se manifestar, e essa o fez em 17 de setembro de 2013, pelo parecer 475, onde opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela CELPA ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Ricardo Luiz de Brito, representante da CELPA. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador, senhor secretário. Como o diretor Pepitone já colocou, esse é um assunto importante, justamente pelas consequências que um problema na arrecadação e no pagamento dos encargos pode ter para o setor como um todo. A companhia concorda inteiramente com essa afirmação. O que a gente vem trazer aqui para a consideração dos senhores hoje é que, na verdade, esse é um assunto super relevante, mas esse é um assunto da antiga CELPA. A CELPA, como os senhores devem se lembrar, entrou num processo de recuperação. Primeiro, teve um decréscimo na qualidade dos serviços, que levou a diversas situações como essa, e esse foi um dos assuntos que leva, então, a empresa a ir para a recuperação judicial, possivelmente a última distribuidora que participou, que foi para um processo de recuperação judicial ela própria. E o que aconteceu foi, depois do processo iniciado, foi lavrado o TN e, após a lavratura do TN, o novo investidor se apresentou, justamente, no âmbito desse processo de recuperação judicial, como uma medida, né? O novo investidor que veio e apresenta uma proposta de compra da empresa, ele faz isso como uma medida e uma possível solução para se dar uma chance para a concessionária sair da recuperação judicial. Quando a gente coloca aqui que essa é uma questão da antiga CELPA e não da nova CELPA, é porque hoje a empresa é uma empresa dinâmica, em que o investidor trouxe recursos novos e que todos, tanto a gestão como os funcionários, trabalham para tentar endereçar e para tentar recuperar a qualidade da concessão, enfrentar os problemas que a concessão tem de perdas, tinha os piores indicadores de qualidade do país e estão todos envolvidos nessa recuperação da qualidade. E um ponto principal a se dizer é que, depois dessa troca de controle, nunca mais a empresa deixou de recolher nenhum encargo setorial na sua devida data. Hoje, a empresa é uma empresa que recolhe e quita, normalmente, como todas as demais distribuidoras, as suas obrigações setoriais no momento que é devido. E por isso é que a gente tem a primeira conclusão é que, hoje, a empresa não é mais um agente que precisa ser educado. Agora, entrando um pouquinho mais nessa situação específica. Bom, se hoje a gente tem uma situação tão peculiar, no caso da CELPA, cabe, então, pensar como esse processo administrativo que se iniciou ainda quando a empresa estava em recuperação judicial, ainda sobre o controlador anterior, como que ele deve ser concluído, como que é o melhor jeito de a gente tratar ele. E aí, passando para esse raciocínio, é que a gente traz três questões. A primeira é que vamos fazer um exercício de imaginação. Se for uma troca de controle normal, nunca a ANEL e a fiscalização podem isentar o novo controlador das penalidades e dos processos anteriores. Porque, senão, você dá o sinal errado para aquele que quer trocar, quer vender a sua empresa, que ele pode deixar de cumprir as suas obrigações, deixar de fazer os investimentos que precisa e simplesmente vender a empresa para um novo agente. E esse novo agente, sendo isento das penalidades anteriores, tem uma vida nova com aquele ativo, com aquele empreendimento, com aquela concessionária e passa daí a lucrar com essa concessionária que sai zerada na sua nova vida. Mas aqui é justamente o oposto do que aconteceu. Primeiro, como foi dito, porque essa transferência foi dada no âmbito de uma recuperação judicial como uma medida para que a concessionária pudesse sair e tenha uma chance de sair da recuperação judicial. Depois, e aí os dois pontos principais, o controlador anterior não recebeu, ou recebeu, na verdade, um pagamento simbólico de R$ 1,00 pela concessionária. Então, ele não teve benefício nenhum com a transferência. E o ponto-chave, o novo controlador, a transferência foi condicionada ao novo controlador fazer um aporte de R$ 700 milhões na companhia. Essa situação é que se diferencia e não cria o risco que existiria numa situação normal de troca de controle. E aqui é que a gente fala que é preciso dividir a antiga Celpa, que tinha todos esses problemas e que, inclusive, esses problemas levaram a empresa para a recuperação judicial, da empresa, hoje, que está em franca recuperação e que paga corretamente todos os seus encargos, todas as suas obrigações. E aí, trazendo essa situação para o ponto de vista jurídico, é que a gente lembra de duas coisas. Uma é o princípio da finalidade. Bom, se hoje em dia a concessionária quita todas as suas obrigações, então a gente vê que, pelo princípio da finalidade, não tem mais propósito e não tem função educativa manter essa penalidade por um problema que foi da Celpa anterior, que foi da antiga gestão e da antiga vida da companhia que desembocou na recuperação judicial. Nesse caso aqui, vai haver a arrecadação da multa, mas não tem nada a ser educado, porque a empresa, hoje, já cumpre adequadamente as suas obrigações. E um ponto que me parece ainda maior do que esse, que é a questão do interesse público. Se a empresa está em franca recuperação e está em franca recuperação da qualidade da concessão, que é o principal ponto aqui do interesse público, e se o controlador novo, ao invés de tirar, na verdade, assumiu a obrigação e cumpriu a sua obrigação de fazer o aporte de 0,7 bilhão de reais na companhia, você tirar esses recursos, hoje, da companhia, a gente só vai estar, na verdade, atrasando um pouco mais a recuperação da qualidade do serviço. Então, por um lado, você não tem a finalidade educativa, e, por outro lado, a gente não vai estar contribuindo ao manter essa penalidade de multa com o processo de recuperação da companhia. Por isso que, então, tanto pelo princípio da finalidade como pelo princípio da supremacia e do interesse público, a gente deveria fazer, e esse é o nosso pleito principal, que a penalidade seja convertida numa advertência para a companhia. E há um outro ângulo que também leva a essa conclusão. Quando a gente olha os precedentes da agência, a gente tem um caso concreto, que foi o caso do AI 25 de 2007, que foi lavrado para a Celpa, em que a dosimetria foi exatamente a mesma aplicada aqui, 0,25. Só que, no nosso processo, desde a manifestação que foi feita, foi dito que a recuperação judicial e a situação inteira da Celpa ia ser levada em consideração. Mas aí, quando veio o alto de infração com a mesma dosimetria, a gente vê que não foi feita uma diferenciação entre casos que são diferentes. Naquele caso, o controlador, pelo menos assim, é o mesmo, não houve aporte de recursos na concessionária, não houve troca de controle, e mesmo assim, como houve no nosso caso, e mesmo assim, a dosimetria aplicada foi a mesma. E quando a gente olha um segundo caso, que por coincidência aconteceu com a mesma empresa, ao ser feito o pagamento e a situação ser contornada, a empresa voltar a se tornar de implente, a penalidade de multa, a dosimetria foi diferenciada, foi abaixada de 0,25 para 0,05. E aí, aqui é que a gente põe, se nesse caso, a conduta posterior da companhia foi tão relevante para que houvesse um decréscimo dessa dosimetria para 0,05, no nosso caso, da Celpa, que é ainda mais específico do que esse, em que houve todo esse contexto que eu relembrei agora no começo da exposição, faz sentido e se reforça, por via de comparação, uma possível conversão de advertência, que é o que a gente solicita, que é o que estaria mais de acordo com o interesse público e com a situação que a empresa vive hoje. E aí, por fim, que é só uma questão menor e complementar, é que essa discussão dos encargos e da cobrança ainda está no âmbito judicial. E a partir do momento que essa discussão está ocorrendo no âmbito judicial e até foi reconhecido depois em outras decisões nesse caso, que a cobrança em si dos encargos de forma diferente do que está sendo feito dos pagamentos que estão sendo feitos no âmbito do plano de recuperação da empresa ficaria suspensa até que se tenha uma decisão final do judiciário, aqui o que se tem, se por um lado a cobrança em si dos encargos está suspensa, a gente aplicar a multa e cobrar esses valores milionários da multa que foi aplicada não deixa de se trazer novamente essa questão que já está sendo discutida em juízo para um âmbito administrativo. Então o pleito da concessionária é resumindo e concluindo a apresentação por toda a situação diferenciada se devemos tratar de forma diferente os diferentes iguais e desiguais pela situação diferente que a empresa tem hoje se sustentaria uma conversão e se fundamenta uma conversão na penalidade de multa em advertência e inclusive em comparação com os outros precedentes da ANEL a gente vê que é possível também essa conversão nesse caso específico de uma penalidade de multa em advertência ou que se pelo menos ao final se suspenda se não for feita essa conversão que pelo menos se suspenda e deixe essa discussão o processo suspenso até o término do processo e da discussão no âmbito judicial. Era isso. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 475 de 2013 que na verdade reitera a nossa manifestação no parecer 266 de 2013. Essencialmente o ponto central dessa análise foi a circunstância da recuperação judicial em relação aos encargos setoriais. A dúvida que se coloca é a seguinte a infração que foi constatada pelo inadimplemento de encargos setoriais. Vem depois o processo de recuperação judicial e no entender da empresa ocorre aqui uma novação desses créditos. A dúvida que se coloca é desaparece a inadimplência e portanto perde o objeto o alto de infração ou deixa de existir a conduta infracional. Na análise da procuradoria tanto no parecer 266 quanto no parecer 475 não isso não ocorre porque a infração ocorre no momento em que se tem o inadimplemento daquela obrigação setorial na data aprazada. Essa é a conduta infracional e é em relação a isso que observa-se o não cumprimento dos dispositivos setoriais. O que ocorre depois e essencialmente com a caracterização e a aprovação do plano de recuperação judicial não é que essa inadimplência desaparece mas que aquela cobrança não se torna mais exigível e ela vai ser exigível no curso e nos prazos estabelecidos no plano de recuperação judicial. Então essencialmente quanto a caracterização da conduta infracional e do seu enquadramento a dispositivos da nossa norma de aplicação de penalidades entendeu a procuradoria que estava caracterizada a infração e portanto sujeita a aplicação de penalidade. quando a procuradoria examina recursos de auto de infração o nosso foco essencialmente é na caracterização dos requisitos do auto de infração verificação de possíveis vícios de legalidade até porque num segundo momento caso ocorra o trânsito julgado e uma cobrança judicial ou uma inscrição endividativa esses mesmos elementos vão ser revisitados para se ver se no curso desse processo de fato não há nenhum vício de legalidade a procuradoria não se miscui na análise de juízo de discricionalidade especialmente quanto a dosimetria porque entende que isso de fato é um elemento de decisão do administrador não da análise jurídica quando a procuradoria examina dosimetria normalmente o faz em cotejo com os requisitos legais essencialmente para se verificar se a motivação daquela dosimetria está aderente adequada com a a conduta identificada então a procuradoria não opina pela redução de penalidade substituindo-se ao exame do administrador nesse caso concreto a procuradoria embora entenda que a infração está caracterizada ela opina pela redução da penalidade ou que ao menos a dosimetria da penalidade seja revista porque identificou que esses elementos colocados no recurso embora não sejam suficientes para descaracterizar a infração em si eles são relevantes para avaliação da conduta do agente portanto devem ser considerados no momento da fixação da dosimetria da penalidade até mesmo observando caráter de razoabilidade e proporcionalidade então com base nessas considerações o parecer da procuradoria opina pela manutenção do alto de infração mas pela redução da sua da sua dosimetria considerando esses elementos específicos do caso da recuperação judicial da selva antes de adentrar a leitura do voto da fundamentação só informar sobre a discussão anterior que aquele processo que diz respeito aos disposições comerciais da tarifa branca em função do termo do diretor Edvaldo ele já foi distribuído a secretaria-geral informa que ele foi distribuído no dia 27 de janeiro e está na relatoria do doutor Jurosa então já temos aí celeridades nos encaminhamentos retornando ao processo da selva esta relatoria conhece do recurso esse que atendido os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63 de 2004 em relação a não conformidade 1 a recorrente não contestou a ocorrência do inadimplemento nos pagamentos de obrigações setoriais assim confirma-se a infração e a não conformidade uma vez que as alegações expostas pela recorrente não justificam o descumprimento de suas obrigações como concessionária de serviço público nem a exime de responsabilidade pelos fatos e como bem ponderou o procurador a análise que a agência faz é na concessão da selva não seria na pessoa física do atual do controlador anterior é a gestão da empresa da empresa selva do CNPJ que é o mesmo independente de quem era o controlador depreende-se dos autos não haver argumento capazes de afastar a responsabilidade da selva pela infração a eventual regularização da não conformidade do NC1 não a isenta da aplicação de penalidade pois o normal e o esperado é que a concessionária cumpra os dispositivos que regem a prestação de serviço público e não somente após a constatação de infração pela fiscalização o faz assim a correção da não conformidade não anula a violação já caracterizada tão somente visa adequar a conduta irregular da concessionária evitando assim nova fração e rescindência quanto a menção da ocorrência de nova ação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial que eu acho que é o principal ponto aqui de mérito a ser abordado analisado o parecer da procuradoria de número 475 assinalou que a nova ação decorrente do deferimento do plano de recuperação judicial é fato irrelevante para fins da aplicação de penalidade administrativa segundo a procuradoria o ilícito setorial se consumou com o não pagamento dos encargos e das obrigações na data do respectivo vencimento e não prospera a alegação da concessionária de que a aplicação da multa no presente caso não observou a finalidade educativa da penalidade uma vez que o agente que seria educado pela punição não está mais no controle da concessionária que foi o argumento empregado pelo representante da empresa aqui na sustentação oral o fato de os antigos gestores da celpa não mais se encontrarem na empresa não afasta a finalidade educativa do presente processo punitivo pois as sanções regulatórias são dirigidas à concessionária era o que mencionava e não a pessoa física que a compõe ressalta-se que a recorrente se valeu da respectiva infração e obteve vantagens devidas uma vez que a tarifa cobrada dos consumidores finais já contemplava montante para que a celpa realize o pagamento dos respectivos encargos e obrigações setoriais a recorrente ao receber tais valores incertos na tarifa parcela a é mera arrecadadora administradora e repassadora desses valores de modo que o não pagamento dos encargos e obrigações setoriais caracteriza a apropriação indevida desses recursos desvirtuando sua finalidade e no que diz respeito à dosimetria nota-se que o inadimplemento do pagamento das obrigações e encargos prejudica o desenvolvimento e execução das políticas públicas setoriais como vimos no processo que analisamos hoje da CDE proporcionando prejuízo aos consumidores e agentes setoriais razão pela qual o potencial ofensivo não pode ser considerado como pequeno a ponto de ensejar a conversão da multa em advertência destaca-se que o valor máximo da multa do grupo 3 é de 1% e que a concessionária foi apenada no limite de 0,25% ou seja um quarto do potencial do grupo porém assim como salientou o procurador pondera-se que a CELPA se tornou adimplente em relação às obrigações e encargos setoriais objeto autoinfração anteriormente a sua emissão conforme se depende do certificado de adimplemento juntado às folhas 287 e 288 dos autos e certificado esse emitido pela própria ANEL observa-se que para fim de dosimetria a regularização da conduta infracional antes da lavatura do autoinfração pode ser equiparada ao cumprimento de determinação da fiscalização realizada no âmbito do termo de notificação o que ensejaria a redução da penalidade imposta no precedente estabelecido no processo e aqui é o processo que foi até mencionado da sustentação oral da CELG 48500 002994 2012 de 36 a versão aqui que leio já está atualizada com o número do processo a diretoria da agência decidiu pela redução da multa aplicada a CELGD reduzida de 0,25 é uma multa do grupo 3 para 0,05 da ROL diante de fato similar a esse em linha com esse julgado a figura se pertinente ao caso a redução da penalidade imposta a CEL nos mesmos moldes adotados pela CELG diante da caracterização de adimplência em momento anterior à emissão do alto de fração reduzindo-se a multa para 1.111.000 fica aderente com o que já foi com o precedente do próprio colegiado subjazem então que as condicionantes previstas na resolução 63 estão adequadas e foram motivadas pela SFF entende-se que a multa aplicada foi fundamentada cumprindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação de seu valor com base em tal exposição considerando que consta do processo 485000029872012 de 34 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELPA em face do alto de infração número 54 lavado pela SFF para no mérito dar-lhe parcial o provimento reduzindo a multa para 1 milhão 111 mil 741 reais 88 centavos ou seja 0,05% da rol a qual deverá ser atualizada nos termos da legislação vigente e ao voto em discussão bem aqui eu também fico com certo incômodo com relação ao processo que primeiro concordando com o relator e com a própria sustentação oral que é gravíssima uma infração dessa natureza porque de fato ainda mais atingindo o patamar que atingiu no caso da CELPA porque deixar de recolher esses encargos realmente é uma inadimplência na cadeia de arrecadação do setor elétrico extremamente perigosa e eu acho que a ANEL tem que estar muito vigilante e realmente não deixar em que isso aconteça então gravíssima a infração portanto no meu modo de ver não tem como descaracterizar a infração e a penalidade aplicada eu acho que até guarda a proporção a gravidade mas realmente a situação que envolve a circunstância que envolve o caso ela realmente tem característica muito particular que precisa ser realmente analisado como foi no voto do doutor André que está propondo uma redução importante para um quinto do valor da multa aplicada guardando aí essa coerência como foi no caso da CELG e a minha dúvida aqui se aqui nesse caso particular ainda não é mais vamos dizer assim diferenciada particular até em relação à própria CELG porque de fato entendo que não há como descaracterizar a inflação também concordo que aqui quem foi cometeu a inflação e quem foi apenado foi a concessionária e o fato é que a concessionária mudar de dono pelo menos em condições normais isso não muda em nada a situação agora aqui realmente a inflação num determinado momento pelo que eu entendi no curso da recuperação judicial foi notificada quer dizer então estava já numa situação absolutamente atípica porque numa recuperação judicial é uma situação que tem toda uma situação vamos dizer assim atípica em relação à gestão desse conjunto de crédito até lá as limitações do próprio administrador da intervenção e pela circunstância e pelas dificuldades que levaram a concessionária a situação da intervenção pelo que eu entendi a própria aí o alto de inflação já foi aplicado numa fase posterior que já tinha encerrado a recuperação judicial mas sob a administração do novo controlador e aí nessa fase corretamente o novo controlador já restabeleceu a regularidade do recolhimento dos encargos que se espera seja a prática de todos os agentes então aqui eu fico com essa dúvida se no caso particular não caberia avançar um pouco mais nessa caracterização da situação muito particular ainda que a proposta do relator evidentemente aponta nessa direção e no meu modo de ver já atenuando o valor da multa num montante vamos dizer assim minimamente coerente com aquilo que está no caso da CELP no caso da CELP não mudou o controle não mudou muita coisa só mudou a condição que ela voltou a ficar de implante pelo que eu entendi nesse caso também ela voltou a ficar de implante mas tem o processo que passou pela recuperação e depois a transferência do controle então a dúvida que eu fico é só em relação a essa situação ainda muito particular da CELP só essa aqui mas eu queria só enfatizar a minha concordância da gravidade que significa essa infração da necessidade corretamente a fiscalização monitorar e aplicar as sanções agora aqui o time da inadimplência da notificação da aplicação da multa coincidindo com essa transição que ocorreu na empresa que eu fico com dúvida na forma que foi colocada na sustentação oral se o caráter educativo e preventivo da fiscalização nesse caso quanto ela é de fato útil para essa finalidade e para o próprio interesse público como foi colocado Bom, o meu essa questão aqui é discricionalidade do colegiado eu de fato também aqui o que discerne da CELG é o fato de ter ocorrido a troca do controle se o colegiado achar esse motivo relevante e suficiente da relatoria não tem objeção nenhuma de identificar um novo patamar percentual em relação a rol para penar a empresa mas como foi bem colocado a infração houve então não tem como descaracterizar transformar em advertência também não é passível pela gravidade porque atrapalha a implementação da política energética hoje foi até sugestiva a deliberação desse processo logo após um processo da CDE onde mostra que esse recurso é importante para compor a conta agora a venda a sensibilidade de todos não tem objeção em a gente encontrar e definir um novo percentual para a penalidade eu também eu também queria relatar a diferença e tem uma diferença forte são as mesmas infrações o percentual foi aplicado para duas empresas de tamanhos similares mas uma com um agravante embora que as duas estão em uma situação difícil financeira não resta dúvida mas no caso da Celpa tem um agravante da recuperação judicial e de todo o esforço que está se fazendo de uma nova empresa que assumiu para colocar ela nos eixos de novo por isso eu opino se concordarem em uma redução ainda mais nesse valor né Romeu porque eu acho que é um valor ainda bem alto embora as falhas foram realmente importantes foram graves não tem como afastar o poder ofensivo né não é de baixo poder é realmente é grave não tem como a gente utilizar o condão da transformação em advertência porque ele não atende aqueles requisitos mas uma redução do valor sim eu acho que como o valor ele pode ser de zero a um então ele pode ser reduzido aí um valor mais talvez mais condizente com a situação do da empresa no momento eu queria só fazer uma reflexão em cima da sinalização que nós puderemos dar né nós constatamos uma infração gravíssima né inclusive possível até de ocorrer em outras situações toda vez que uma empresa passa por uma dificuldade evidentemente que ela vai buscar os recursos onde eles estão disponíveis ela é uma mera arrecadadora certamente passando por dificuldade utilizou esses recursos em outras outras opções eu não tenho dúvida nenhuma que não cabe uma advertência agora a preocupação é que usou como referência a essa posição que nós tomamos em relação a selgue né e isso até como foi balizado aqui para dosimetria e a única preocupação que eu acho que a gente deve refletir um pouco é o que é que isso representa e que sinalização a gente pode dar até porque casos similares poderão ocorrer novamente né somente na situação que nós estamos vendo hoje eu ainda não tenho nenhuma posição formada mas eu gostaria só uma reflexão em cima dessa situação quer dizer nós vamos partir de uma base que já existe em função de uma condição similar e poderá ser que nós estaremos nesse momento criando uma nova referência né então é que sinalização nós estamos dando para as empresas que eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro vai acontecer coisas de não semelhantes mas de mudança de controle acionário então eu posso estar sinalizando de que tudo aquilo quando acontecer casos semelhantes as infrações ocorridas a agência terá uma boa vontade no sentido de entender que o novo controlador não teria uma grande preocupação com o que foi feito anteriormente porque trata-se de uma nova gestão embora o relator já colocou muito bem que se trata da concessão quer dizer independe se com o controlador antigo ou com o novo controlador mas apenas uma reflexão em cima do que sinalização está dando nesse novo momento ok viu Romeu eu não sei talvez não sei se o André concorda colocar um percentual da ordem de 0,025 por cento seria um valor não muito pequeno ou seja na verdade é diminuir pela metade do que está aí hoje seria bem discricionário mesmo não teria nenhum condão técnico mas sim um condão um pouco mais educativo e tirar na verdade o peso de cima da empresa eu entendo que você também está incomodado nós todos estamos incomodados com essa com essa pressão veja senhores diretores de fato o processo punitivo e é uma prática que está sendo adotada aqui nas reuniões até uma determinação oriunda até do decreto que estabelece regulamento das atividades da ANEL atividade de fiscalização ela deve buscar a orientação e a prevenção de irregularidades nós estamos aqui diante de uma concessionária de fato tem suas especificidades e diferente do que aconteceu com o precedente que trouxe ela tem algo a mais que é a questão da troca do controle societário conforme bem apontado pelos senhores tem desafios importantes de investimento até porque é uma concessionária que deixou muito a desejar no que diz respeito a qualidade do serviço onde DECFEC chegou a quase 100 horas um valor altíssimo e que se exige uma recuperação disso em curto prazo e exige investimento pesado então acho que a gente tem elementos suficientes aqui diante do que coloquei na linha do que propõe o diretor José Jurosi de isso propor então uma penalidade diante desse argumento adicional que eu incremento agora recepciono aqui no voto a respeito da troca de controle para passar para 0,025% da rol o que daria 50% do valor que está sendo proposto ficaria algo tem que fazer a conta aqui em torno de 555 mil então eu recepciono aqui a proposta fruto do debate eu só vale a pena reforçar e eu acho que dá para conciliar as duas questões do que comenta o doutor Reive muito relevante a sinalização tem toda razão mas o que eu estou dizendo é que na minha compreensão aqui que foi dito pela representante da empresa sustentação oral aqui vamos dizer assim o novo controlador o que ele podia reagir em termos da sinalização ele já reagiu que é manter a obrigação em dia esperamos que todos esse e todos os demais façam isso porque de fato como bem relator doutor André aqui é uma apropriação indevida porque não é um recurso da concessionária ela é uma mera arrecadadora para repassar para os fundos no caso dos encargos setoriais então de novo não há dúvida eu acho que isso vale a pena frisar bem que o entendimento pelo que eu entendi de todos nós meu com certeza da gravíssima situação da empresa praticar isso de não recolher os encargos na data devida então agiu bem a fiscalização ao monitorar ao fiscalizar e aplicar a sanção quanto a isso eu acho que é importante não ficar a menor não restar a menor dúvida é claro que na hora que vai lavrar o alto de inflação se ela já recolheu a multa isso no meu modo de ver deve ser um atenuante a ser considerado o próprio processo assim como se ela aumentou o valor pode até ser considerado um agravante mas o fato é que essa situação na minha maneira de ver não pode ser indiferente na aplicação da multa em relação a infração detectada a notificação feita agora no caso particular doutor não até pela razão que comentou representando a sustentação oral é bem provável e tomara que mesmo não aconteça esse caso não vai se repetir porque não hoje mais é permitida a recuperação judicial de uma concessionária e a transferência de controle e essa circunstância toda particular ela se deu no âmbito de uma recuperação judicial e foi uma transferência de controle na verdade diferenciada não é aquela como ele falou que se transfere o controle para de alguma maneira fugir ou atenuar uma responsabilidade de alguém foi uma situação quase que forçada do próprio modelo da ANEL e da circunstância de recuperação então quero crer que aqui é uma situação muito particular que talvez não tenha similaridade em outros processos o que está mais próximo é o da da SELG pelo fato de ter sido recolhido na data então eu particularmente concordo com isso quer dizer não dá de novo para descaracterizar a inflação cometida não dá para converter em advertência concordo plenamente com isso porque está caracterizada a multa e não é de pequeno potencial ofensivo mas a dosimetria talvez aqui recepcionando toda essa circunstância eu penso também como pensa o doutor André e o doutor Jurosa então Romil eu recepciono e encaminho o dispositivo de voto com 0,025% da rol que vai dar algo em torno de 555 mil ok então em votação com a nova proposta voto com o relator também voto com o relator proclama então que a doutoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELPA e fato de autoinflação 54-2003 lavrado pela SFF por não atender a CELPA todas as obrigações de natureza fiscal trabalhista e previdenciária aos encargos oriundo de normas regulamentárias estabelecida pelo poder concedente pela agência nacional de energia elétrica para no mérito dá-lhe parcial para o aumento reduzindo o valor da multa para algo em torno de 555 mil reais que é 0,025% do valor da rol a qual deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente próximo item